A cantora apaixonada do Brasil Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Que coisa boa a gente aqui juntinho com vocês Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte, pois não sei O que eu sei é que é muito gostoso Muito obrigada Obrigadão, gente Obrigada O amor ainda é muito mais do que a fé A maior força que existe Em todo o universo É uma vez mais do que a fé É uma vez mais do que aeso Eu te amarei Só teu amor poderá me fazer feliz Eu te adoro Eu te adoro Só em pensar eu já não durmo Direito Não sei viver com esta dor No meu peito Não sei viver Eu te adoro Uma vez mais Eu quero sentir teus lábios dos meus Não quero ouvir Esses teus lábios dizendo adeus Uma vez mais Eu juro que enlouquecerei Eu não viveria Sem teu carinho Mas só em pensar eu já não durmo direito Eu não sei viver Eu não sei viver Com esta dor No meu peito Eu não sei viver Eu te adoro Eu te venero Eu te adoro 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 Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperanças Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias eu pensei numa viagem E assim os meus problemas esquecer E num trem que eu viajei Conheci o moço triste A felicidade um dia esquecer Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas Ele era tão sozinho como eu Fatalidade, o amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir nos unia a cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mais uma briga sem motivos destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperanças Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração, amigo Que eu tanto magoei quando parti Ah, eu lhe peço que esqueça Nossa briga de um momento Pois não vou me conformar em perder Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade É uma fatalidade Amor surgir assim Também entre em cheio Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Ah, fatalidade Amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Peço perdão mais uma vez Se compliquei Se compliquei sua vida Eu não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Eu peço perdão Mais uma vez Mais uma vez Se compliquei sua vida Eu não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Eu não tenho culpa do amor Eu não sei porquê Este amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Por isso eu peço perdão Mais uma vez Mais uma vez Se compliquei sua vida Eu não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Eu não tenho culpa do amor Eu não tenho culpa do amor Eu tenho a honra de ter sido lançada no meu artístico brasileiro em 72 por um baiano chamado Raul Sérgio Seixas. E pra mim, dentre tantas canções que ele fez, essa é uma das que eu mais gosto de cantar. Uma velha está queimando, hoje é nosso aniversário, está fazendo hoje um ano que você me disse adeus. Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança, eu só sei que a saudade ainda me queima o coração. Parabéns agora, feliz aniversário amor. Estás feliz agora, depois que tudo acabou, depois que tudo acabou. Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora. Parabéns agora, feliz aniversário amor. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor. A tua história mal contada não me sai do pensamento. Eu pensei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Parabéns agora, feliz aniversário amor. Estás feliz agora, depois que tudo acabou, depois que tudo acabou. Nada acaba, tudo se renova, a esperança é o patrimônio inerente a qualquer ser humano vivente. Parabéns agora, feliz aniversário amor. Estás feliz agora, depois que tudo acabou, depois que tudo acabou. Parabéns agora, feliz aniversário amor. Parabéns agora, feliz aniversário amor. Eu gosto tanto de estar com você, você não sabe o bem que me faz. O seu calor me aquecendo assim, me faz pensar que gosta só de mim. Se as horas passam e você não vem, eu começo a desconfiar. Pois me disseram que viram você ao lado de um outro alguém. Amor, amor, esta noite digo que não, não vou sair, só vou se você me disser. A menina que estava ao seu lado, diga quem é, será apenas uma conhecida ou mais o quê? Amor, amor, esta noite digo que não, não vou sair, só vou se você me disser. Não admito que um outro alguém tenha os mesmos beijos que são meus. Não quero nem pensar que vou perder o amor que tanto eu tenho para ter. Se as horas passam e você me disser. Se as horas passam e você não vem, o ciúme vem me maltratar. Pois todo mundo diz que você só vive a me enganar. Amor, amor, esta noite digo que não, não vou sair, só vou se você me disser. A menina que estava ao seu lado, diga quem é, será apenas uma conhecida Amor, amor, esta noite digo que não, não vou sair, só vou se você me disser. Amor, amor, esta noite digo que não, não vou sair, só vou se você me disser. Amor, amor, esta noite digo que não, não vou sair, só vou sair, só vou sair, só vou sair. Ele era a água que eu bebia, ele era a fonte da minha alegria. Sentia orgulho pra morar com ele, ele era meu, eu era dele. Tudo acabado, fiquei tão triste, mas não me queixo, ninguém vai me ver. Chorando, eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Sentia orgulho namorar com ele Ele era meu, eu era dele Mas tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queijo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Como eu sempre fui e sou pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa Esta canção de amor foi o motivo Que deixou uma lembrança tão marcante em minha vida Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança E faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto De dizer que eu não posso mais ouvir a nossa música Esta canção de amor foi o motivo Que deixou uma lembrança tão marcante em minha vida Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor Esta canção de amor foi o motivo Que deixou uma lembrança tão marcante em minha vida A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto De dizer que eu não posso mais ouvir a nossa música Não posso mais ouvir a nossa música Não posso mais ouvir a nossa música Porque eu sinto uma saudade muito grande de você Todo mundo tem uma música importante na vida Todo dia 12 de junho é comemorado no mundo O dia dos namorados Baseando em um jardim Eu te encontrei, meu bem Foi tão grande a emoção Que minha voz perdi E com certa timidez De mim se aproximou Para ir a uma festa Você me convidou Fiquei feliz, sim Com esta prova de amor Sim, a esta festa contigo Irei Quero dançar Sim, quero dançar Meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Quero estar nos braços teus Eternamente Para o mundo em não ficar Tão diferente E viver feliz assim Apaixonada Ah, eu te amo Eu te amo e quero ser A tua amada Diga que tu Sim, sempre serás meu amor Sim, és todo bem que eu tenho Na vida Vou te abraçar Vou te abraçar Sim, para sentir teu calor Sim, pois sou feliz Quando estamos juntinhos Quero dançar Sim, quero dançar Meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Vem me abraçar Sim, eu quero sentir teu calor Sim, pois sou feliz Quando estamos juntinhos Eu quero é dançar Sim, quero dançar Meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Quero dançar Sim, eu quero dançar Meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Vem me abraçar Quanto mais eu penso Nem me deixar Mas eu sinto Que não posso Pois eu me prendi A sua vida Muito mais do que devia Mas quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver Ah, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer As tolices Que você diz Nessas horas Já tentei Mas não posso Eu tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta Pedir sua ajuda Pedir que você Não me deixe Meu amor E eu me desespero A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando Oh meu amado Oh meu amado Oh 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 Por que brigamos Porque brigamos A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Pois eu te amo Pois eu te amo Demais, demais Eu te amo E enquanto eu sonhava em ser uma grande artista Eu já curtia Branda Lee Elvis Presley John Lennon Bob Marley John Lennon Esta noite eu tive um sonho Eu sonhei que o meu amor voltava Eu estava tão feliz e até sorria E no meu sonho ele dizia que me adorava Ou eu pedi a Deus do céu não me acordar Pois sonhar a vida inteira eu queria Mas infelizmente ele não me ouvi Acordei e o meu amor partiu Eu senti meu corpo quente Até pensei que do meu lado ele ainda estava Mas eu sei que na verdade tudo foi um sonho Eu sonhei que o meu amor voltava Eu agora não sei mais o que fazer Eu preciso de alguém pra me ajudar Jambalaya Jambalaya você bem que poderia Sai Ruando o meu amor pra me buscar Hoje já tem tanta gente nova no rock and roll Mas eu ainda curto para lamas Jambalaya 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 eu senti meu corpo quente Até pensei que do meu lado ele ainda estava Mas eu sei que na verdade tudo foi um sonho Eu sonhei que o meu amor voltava Eu agora não sei mais o que fazer Eu preciso de você pra me ajudar Jambalaya você bem que poderia Sair voando o meu amor pra me buscar Muitas saudades dos anos 72 E agora chegando no 2000 hein Tanta gente boa no rock and roll Jambalaya você bem que poderia Quando você não está comigo Minha vida vai contigo por aí Não sei pra onde Como te tirar do pensamento Se no peito o sentimento é de saudade de você Como vai ficar a minha parte Se a minha alma a metade vai sentindo Solidão Como te tirar do pensamento Se no peito o sentimento é de saudade de você Me diga agora o que mais quer de mim Aonde é que foi que eu errei Eu já nem mesmo sei quem tem razão Qual de nós dois é o mais culpado Amigos variados por aí Perguntam quase sempre por você Não sei nem mais ao certo o que dizer Pra essa gente Quando eu te agrido com palavras É apenas um escape por você não entender Que eu também mereço ter direitos E o que eu quero é mais respeito desta parte de você Como controlar a paciência Se atitudes de decência nada valem pra você Vives pelos bares das esquinas Comentando as nossas vidas Me diga agora o que mais quer de mim Se já me dei inteira pra você Eu já não sei aonde me perder Por te querer demais Amigos variados por aí Amigos variados por aí Eles perguntam quase sempre por você Não sei nem mais ao certo o que dizer Não sei nem mais ao certo o que dizer Pra essa gente Me diga agora o que mais quer de mim Me diga agora o que mais quer de mim Aonde é que foi que eu errei Eu já não mesmo sei quem tem razão Qual de nós dois é o mais culpado Amigos variados por você Amigos variados por aí Amigos variados por aí Eles perguntam quase sempre por você Não sei nem mais ao certo o que dizer Pra essa gente Então me diga agora o que mais quer de mim Se já me dei inteira pra você Eu já não sei aonde me perder Eu já não sei aonde me perder Jogando conversa fora Trocando palavras soltas no ar Eu vou sustentando a vida Pensando no que será Do verde azul lado das ondas marinhas No ritmo ondulante do mar Vou só marejando Meus olhos tão tristes Queremos te encontrar Aonde você se esconde alegria Aonde você está Minha paz Em ti penso noite e dia Do jeito que a vida vai Aonde você se esconde alegria Aonde você está Aonde você está Minha paz Em ti penso noite e dia Do jeito que a vida vai O coração grita na voz do silêncio O tempo custa passar O vento sacode a divina brisa A força tamanha A força tamanha no ar Do verde azul lado das ondas marinhas O ritmo ondulante do silêncio O ritmo ondulante do mar Eu vou sustentando a vida Trocando a vida Trocando palavras Trocando palavras soltas no ar Aonde você se esconde alegria Aonde você está Minha paz Em ti penso noite e dia Do jeito que a vida vai Aonde você se esconde alegria Aonde você está Minha paz Em ti penso noite e dia Do jeito que a vida vai Comparo a minha vida sofrida Em sonhos de navegador Aonde andará Aonde andará meu porto seguro Se eu não passo de um pescador Do verde azul lado das ondas marinhas Do ritmo ondulante do mar Eu vou sustentando a vida Trocando palavras soltas no ar Aonde você se esconde alegria Aonde você está Minha paz Em ti penso noite e dia Do jeito que a vida vai Aonde você se esconde alegria Aonde você está Minha paz Em ti penso noite e dia Do jeito que a vida vai Aonde você se esconde alegria Aonde você está Minha paz Em ti penso noite e dia Do jeito que a vida vai Aonde você se esconde alegria Aonde você está Minha paz Foi numa cama de hotel Que eu me vi triste sozinha Roupas jogadas no chão A me fazer companhia Só um café da manhã Nessa suíte vazia E um silêncio no ar Nessa manhã que é tão fria E eu me lembro que uma hora atrás Você fez eu enlouquecer de paixão Porque foi muito mais que amor Em teus braços Eu te amo Eu te amo Por toda minha vida Eu vou dizer te amo Em cada despedida Eu vou dizer te amo E nada vai fazer que eu esqueça Um sonho Tão bonito Eu te amo Por toda minha vida Eu vou dizer te amo Por todos os momentos Vou dizer te amo E nada vai fazer que eu esqueça Um sonho Tão bonito Tão bonito Eu te amo Foi numa cama de hotel Que eu me vi triste sozinha Roupas jogadas no chão A me fazer companhia Só um café da manhã Nessa suíte vazia E um silêncio no ar Nessa manhã que é tão fria E eu me lembro que uma hora atrás Você fez eu enlouquecer de paixão Porque foi muito mais que amor Em teus braços Eu te amo Por toda minha vida Eu vou dizer te amo Em cada despedida Eu vou dizer te amo E nada vai fazer Que eu esqueça um sonho Tão bonito Eu te amo Por toda minha vida Eu vou dizer te amo Por todos os momentos Por todos os momentos Vou dizer te amo E nada vai fazer Que eu esqueça um sonho Tão bonito Eu te amo 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Eu 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 te amo